A gente vê assim, muita gente sem vontade de buscar a face de Deus, sem ânimo, sem alegria, sem paz, porque não vive, não toma a decisão de adorar o Senhor em Cristo, perceber como nós somos pecadores, como somos perdoados, e Ele diz assim, agora eu quero perdoar você, mas você tem que perdoar também. Se eu não usufruo, se eu não sou perdoado, meu irmão, vai estar na igreja inchado, está na igreja e não desenvolve, tem nome que está vivo, mas está amor. E lembra que para essa tarefa, o Espírito Santo, eu recorro, toda dificuldade que tenhamos interna, seja, eu vou ao Espírito Santo, e Ele está disponível, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o nosso Pai Excelente Alvo os perdoará. Quem quer ser perdoado? Porque nós precisamos sempre de perdão, não é? Quem quer ser perdoado? Quem quer ser perdoado? Então, perdoe. Não é só o Espírito Santo ter capacidade para a evangelização, para poder liberar. Porque o Espírito Santo te aponta a Cristo. Quando Ele te leva a Cristo, como é que Deus nos perdoa em Cristo, meu irmão? Então, eu não tenho exigência. Eu não tenho exigência. Pare com esse negócio de exigir. É aquela história, de perdoar, não é querer exigir. A fulano tinha que vir aqui. Tinha que pedir para... Estevão... Ele não condicionou a que aquelas pessoas venham a ser ele. Para com isso. Para com essa teologia barata. Esse subjetivismo. Eu não quero nem saber. Eu quero dizer que no meu coração eu libero perdão para A e para B. É naquilo que... Alguma ofensa e deixa... Mas o importante é a glória de Deus. Quando você fica olhando para baixo, você perde a visão da glória. A glória de Deus em Cristo Jesus. 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 A glória de Deus em Cristo Jesus.